Vamos levantar o astral da casa, se você procura moldura, se você procura piso laminado, cafete, madeira, cortina, papel de parede, show, hoje tem. E olha só a promoção, Polifáceis, se você procura Dura Flora aqui pra você, Euca Flora Elegance e Lâmite, qualquer um dos quatro, você paga R$ 39,90 o metro quadrado colocado, com direito a manta, rodapé, chapa, mão de obra, colocação aí pra você, vale a pena conferir. Na rua Marechal Barbacena, 78, água rasa, 6606-8787, o telefone é só solicitar o orçamentista e fechar um excelente negócio.